Salve, salve, galera, beleza? Aqui me fala, é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. É o seguinte, galera, no vídeo de hoje estamos gravando a mesma série de... Dinossauro Arcade, exatamente, galera. Então, vamos deixar o like no canal e ativar o sininho, que é muito importante. E também, galera, uma coisa que eu nunca peço no canal é poder entrar no seu grupo Discord também, né? Primeiro, na descrição. No caso, o segundo. Acho que é sempre o segundo, você pega, né? Mas, enfim. Tá aí no link da descrição, vamos bater lá 700 inscritos e... 700 inscritos não, 700 membros, não tô falando errado, tudo errado. Mas, enfim, galera, vamos bater 5 mil inscritos no canal, não sei se já bateu, porque esse vídeo vai sair bem depois pra vocês. Espero ter batido 5 mil. Então, muito obrigado a todo mundo. E estou aqui novamente com o Rafa, que tá aqui de Lobo, Lobito. Olá. Nossa, pessoal. É isso aí, mano. E, bom, gente, vamos estar aqui mostrando pra vocês, pela primeira vez aqui, quais são as habilidades do Ultra Raptor, rapaz. Vocês já viram aí na thumbnail, né? Então, tá também no título, né? Que é o seguinte, cara. A gente tem 3 tipos de habilidades, né? O Rafa, você quer explicar ou eu explico aqui? O que você acha que é melhor? Como padrão, né? De todas as habilidades que estão vindo pro jogo, cada dinossauro vai ter 3 habilidades, né? Seja passiva, um efeito, um e tudo mais, né? Aí, o Uta, né? Que é um dos dinossauros que foi adicionado, tem uma habilidade bem única, né? A primeira, que é o Dash Raptor, né? O Dash do Raptor, algo do tipo assim. É basicamente que ele dá um avanço, né? Um tipo de teleporte pra desviar de algum ataque ou então locomoção. É, isso aqui é tipo um Dash, né? Mas eu acho que o Rafa falou que tá meio bugado. É meio que tá pra teleporte, né? Tipo, ele só... Tipo, ó, galera, basicamente você aperta aqui o número 1 ou clicar aqui com o mouse mesmo. Se for no PC, no caso mobile, né, Rafa? Deve ser algum tipo de botão, né? Deve ser o botão da tela, eu acho, né? Você clica aqui ou não? Vou clicar aqui com o mouse ou tanto com o número 1 aqui do teclado, né? Bom, você clicou, ele vai carregar e você aperta o mouse. Ó, apertar aqui, ó, pro ladinho, ó. E ele teleporta, né? Tipo, é uma forma de Dash, né, pra desviar dos ataques, né, Rafa? É mais ou menos isso, né? E o teleporte também... O teleporte também ele vai na direção que tu aperta a tecla, né? Ah, é verdade, ó. Então a direção... Vou apertar aqui pra trás, gente, ó. Tô olhando pro Rafa aqui, ó, e vou... Pra trás, senão a gente pode desviar. Ou seja, você pode desviar de acordo com a direção que você escolher pra andar, né? E agora eu vou mostrar o nosso número 2, né, Rafa? Mostrar a habilidade 2 aí, como é que ela funciona. Que é a marca do caçador, né? Que, inclusive, tá muito bugado. É. Ó, galera. Basicamente, né, o Diego vai mostrar ele e apertar a tecla, o número 2. Ó, vou apertar aqui, galera. E aí... Ó, pode aparecer. Vai aparecer um efeito, né, sobre a minha cabeça. E com isso o Diego pode, né, ou tirar o efeito sobre mim, né, basicamente. Ó, eu coloquei o E, aí a gente vem aqui no bot aqui. É. Aí, no caso, a marcação é pra ele. Aí, se o Diego apertar F no boot, no caso, ele fica com um debuff. E no próximo ataque, né, por 10 segundos, esse efeito vai durar, o Diego vai acabar dando o dano dobrado, né? É, não funciona pra mim. É, me bugar a sensibilidade. O Rafa pode mostrar aí, né? Eu demonstro aí, Rafa. É, definitivamente, pra boot não funciona. É, tenta usar em mim, hein? É, no caso, quando o Diego tomou um ataque normal, 16. 16 de dano, sim. O Diego é marcado. Ó. O ataque vai... Caraca! 32 de dano. Olha isso, tipo uns negocinhos, né, tipo umas partículas aí de dano, né? É, tipo, mano, marca a minha cabeça. E eu acho que o que que é, Rafa? Eu acho que ele marca a minha cabeça e o outro ele acerta a minha cabeça, dá mais dano, né? Faz sentido, né? Tipo, assortar a cabecinha, né? E agora, nosso número 3... Ô, galera. Nós temos nosso número 3 aqui, que é 10 segundos, né, Rafa? Que é o quê? O ataque normal? Seria isso? É, não, é basicamente, né? Ainda não tem uma animação, pelo visto. Não tem animação? Mas seria... É, mas seria um ataque que a gente usa a nossa... A nossa garra, né? Que a gente tem na... Ah, eu usei. Eu usei muito. Na pata. Sabe? Uhum. Aí, basicamente, normalmente é um ataque normal, né? É um ataque normal no inimigo, mas basicamente é a mesma coisa que o ataque normal. Porém, se a gente utilizar em queda livre, né? Em queda livre, a gente acaba dando um dano um pouquinho mais alto que o normal, aqui, ó. Viu? Aham. Aí, opa. Ah, dá 23 de dano, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? Não. Tem 36% de dano base, né? Ainda dá muito mais dano. É, galera, basicamente, você vem aqui, ó. Vou dar um taco no rato normal, dá 16, né? A gente vem aqui, ó. Tem que cair bem certinho, quando eu não cair... Certa de novo, ó. 21, deu mais dano, né? Então, esse é o ataque terceiro, galera. Então, ó, tá chovendo aqui no mapa, mas em si não tô vendo porque eu desabitei, né? Pra quem quiser uma dica aí, ó. Pra quem quiser uma dica, ó. Se tiver de Uta, dá um pulo. Usa a primeira habilidade, né? Pra ir pra frente ou pra trás. Você só pra trás. É, quando eu tiver em queda livre, tô acerto o inimigo, assim, ó. Caraca, ô louco. Vou aqui, ó. Deixa eu ver se eu aprendi, ó. Ó, cara, aperta número 1 aqui. Vai dar um pulinho pra frente. Acertei. Toma. Aí, pô, ainda deu crítico. Dei crítico aí, ó. Olha a vida dele, mano. Você é de 50, rapaziada. Então, é um ataque, galera. Se você treinar em bastante, você consegue ficar bem OP, né? De ultar rápido, galera. Infelizmente, ela só tá funcionando nos servidores VIPs, tá? Se você tiver um amiguinho seu aí, que tem um servidor VIP, pede pra ele estar abritando. Mostra pra vocês no menu, galera. O pessoal me pergunta nos comentários, né? Acho que eu vou dar na menu aqui, vou mostrar pra galera, Rafa. Aqui, ó. Deixa eu dar o menuzinho aqui. Ó, galera. Vou mostrar pra vocês. Pra poder habilitar, é bem simples ativar as habilidades do aqui do jogo. Você pode ver que ela não tem foto aí na imagem, né? Porque provavelmente, né, Rafa? Acho que no futuro vai ter alguma fotinha, algum emoji representando, né? Cada habilidade, uma fotinha. Por quanto que você pode ver que ele faça um teste, né? Então, tem muitos bugs, né? Então, você acaba... Por exemplo, o teleporte, ele é bem empolgadinho mesmo. A gente usa a placa, né? Olha, você pode vir aqui, ó. Service Settings, né? E aqui, ó. Habilidades VIP, né? É só clicar aqui, ó. Já ativou aí, Rafa? Já ativou, né? Agora eu clico aqui novamente e ativou, né? E aqui mostra uma lista de dinossauros. Eu vou dar play novamente, cara. E vocês vão ver que a habilidade já aparece automaticamente, tá? Então, você pede pro seu... Pro dono do servidor que você tiver, né? Tá habilitando aquela função ali que você acaba desbloqueando aí as habilidades, né? Cara, tem muitos dinossauros aqui que tem habilidade. Mas, cara, elas podem estar bem empolgadas com a habilidade, né? Eu tô rápido ou não. Número 2 que é bem empolgadinho. Tá, mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vim aqui, marco o Rafa, dou um F nele, vou marcar a cabeça dele, eu vou aqui, ó. E dá mó dano, né? Olha isso, ó. Deu certo? Acho que deu, né? Não sei, não consegui ver. Por exemplo, aqui, ó. Chega aqui. E olha, é uma habilidade que demora bastante pra carregar, ó. 45 de... Opa, velho. É, eu não consigo marcar, mas eu acredito que se a gente usar a marca do catador e usar o dash, aquela técnica, né? De usar a terceira habilidade, eu acho que dá até pra aumentar o dano, sabe? Será? Já testou isso? Hum, interessante, né? Então, galera, essas são as habilidades novas que tem Dutra Rápida, que bom vindo. E provavelmente pode ser que venha um proficado ou pode ser que mude, né, Rafa? Com o tempo, a gente não sabe, né? Pode ser que, galera, pode ser que o Shikin vai lá e fala, mano, não quero mais, vou trocar habilidade, enfim, cara. Tá em fase de teste, tá? Como falei, tá bem bugado, tá? Não leva isso como habilidades como... Nossa, vai ser isso aqui, não. Não é bem isso aqui, cara. Como falei, pode mudar no futuro, tudo pode mudar, né? A gente não sabe, né? Lembrando que tem muitos outros dinossauros pra mostrar pra vocês aqui no canal que tem habilidades e outros que, inclusive, vão... que ainda vão ter, que ainda não tem, né? Por exemplo, o Gila, eu tô bem ansioso pra habilidade dele, né, rapaziada? Então, gente, eu vou estar fazendo vídeo por aqui. É bem simples mesmo, tá mostrando habilidade aí, Uta Rápida. Como você achou da habilidade, essas três habilidades aí, né? O cara tá me marcando ali, mano. Não quer saber, Rafa? Olha, cara. Cara, isso aqui é bem roubado com a PVP. Olha só, mano. Você vem aqui, ó. Você usa o número um aqui, ó. E ele... Ó, mas não tá funcionando, né? Acho que... Ah, galera. Acho que o meu correio não funciona, Rafa. Acho que não tá funcionando. Você usou o dash, cara. Esse aqui é muito bom pra PVP. Se liga. Você tá lá, ó. Aí você tá lá com seu amiguinho assim, ó. Toma. Né? E aí você, ó. Ó, tô tentando spamar aqui. Não tô conseguindo, gente. Realmente, eu acho que... É, correio não funciona. Mas pode ver que o correio não tá funcionando na habilidade número um, né? Tá? Então, você tem que andar devagar aqui, ó. Ativou e ele teleporta. É muito bom pra desviar e tanto pra avançar, né? Então, isso é muito bom, né? Mas então é isso, gente. Eu vou tá vendo esse vídeo por aqui, tá? Como é que você achou aí desse vídeo, rapaziada? Essa habilidade, inclusive, tá rápido, tá? Eu gostei particularmente da teleporte, Rafa. Achei muito incrível. Achei daorinha. Apesar que a segunda habilidade tá bem bugadinha pra vocês. Mas tudo pra mudar no futuro. Pode ser que o ProMezes arrume isso. Ou troca de habilidade. A número 3 eu achei ela mais ou menos, né? Achei mais ou menos. Só de pular aqui e dar uma ataca. É bem específica, né? É bem que quebrado essa hitbox. E eu achei ela mais ou menos. A primeira eu gostei bastante, né? Então é isso, gente. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu, falou e fui!